A receita de hoje é uma deliciosa moqueca de grão de bico, gente, é isso aí mesmo. No lugar do peixe eu coloquei grão de bico e pasmem, ficou maravilhoso. Parece que você está realmente comendo uma moqueca com peixe e camarão. Vamos lá para o preparo dessa delícia. Bem, panela já aquecida, eu vou colocar em torno aí de 3 colheres de sopa de azeite, tá? O azeite de dendê eu vou colocar mais para o final da receita. Aqui eu tenho uma cebola média picada e uma pimenta dedo de moça, porque moqueca combina com pimenta, né? E como eu amo pimenta, para quem assiste aos meus vídeos sabe, né? Então eu vou refogar essa cebola com essa pimenta nesse azeite, até que ela fique transparente. Mas como eu sempre falo para vocês, fiquem à vontade. Eu gosto da textura da cebola transparente ou translúcida, tá? Ó, já está começando a ficar do jeitinho que eu quero, tá vendo? Eu não quero deixá-la fritar. Então agora eu vou entrar com 3 dentes de alho picados, tá? Fiquem à vontade. Também vou fazer o mesmo processo, não vou deixar ficar muito dourado, tá? Eu não quero que o alho sobressaia aí nessa receita, ok? E também vou utilizar um tomate grande picado sem semente e 3 colheres de sopa de cada pimentão vermelho, verde e amarelo, tá? Resolvi picar, porque o grão de bico é pequenininho, né? Então vai ficar uma apresentação gostosa e cada garfada vai ser um flash. Bem, agora eu vou colocar aquele tomate sem semente, tá? Esse tomate é bem grandinho. E vou dar aquela refogadinha nesse tomate. Assim que ele mudar aquela murchada, incorporar na cebola e no alho, eu volto com vocês, ok? Bem, tá vendo esse tomzinho aí? Esse tomzinho que eu vou deixar, tá? Então agora eu vou tirar e vamos continuar. Bem, aqui eu tenho 3 colheres de sopa de azeite de dendê, tá? Vou colocar só a princípio agora 2 colheres. E no desenrolar da receita, eu vou ver se precisa de mais dendê ou não, né? Lembrando que o dendê tem um sabor bem forte, né? E agora eu vou introduzir 3 colheres de sopa de cada pimentão, tá? Fiquem à vontade, mas na moqueca tem que ter esses pimentões, tá? Enquanto ficar refogando aqui, eu vou mostrar pra vocês. Eu deixei esse grão de bico de molho de noite pro dia seguinte, troquei a água. E quando eu botei pra cozinhar, eu deixei 8 minutos na panela de pressão, tá? Então ele ficou bem cozidinho. Não pode passar disso, tá bom? Gente, o cheirinho tá fantástico aqui na cozinha. Vocês não têm noção. Agora eu vou colocar coentro, né? Que tem tudo a ver com moqueca. E ó, falo pra vocês. Teve um convidado aqui que comeu e no início, quando ele deu a primeira garfada, ele não percebeu que era grão de bico. Ele achou que o peixe tava meio que desmanchando, né? Adorou. E quando eu falei que era grão de bico, ele ficou pasmo. Então, pasme, gente. Ficou maravilhoso. Essa receita é excelente pra vegetarianos e não vegetarianos. E é o momento da gente procurar provar coisas novas, gente. É maravilhoso. Agora, eu vou colocar salsa. Eu sempre tenho salsinha congelada, coentro, cebolinha. Então, dá um adianto danado na receita. Agora eu vou colocar aquela outra colher de sopa de dendê, né? Olha só como é que a coloração vai mudando, né? O dendê tem aquela cor da Bahia, aquele sabor maravilhoso. Gente, eu amo Bahia. Eu nunca fui, mas a culinária da Bahia, pra mim, é maravilhosa. Vou colocar a pimenta do reino moída na hora, que eu sempre falo que tem o seu valor, tá? Se vocês utilizarem pimenta em pó, certifique-se sempre que ela esteja perfumada, tá? Porque ela vai perdendo o sabor durante o tempo. Vou colocar 200 ml de leite de coco. Combina perfeitamente com essa muqueca baiana, né? Olha só como é que tá ficando, gente. Maravilhoso, maravilhoso. Vocês não têm noção da delícia que ficou essa receita. Agora, eu vou botar um pouquinho de sal, né? Lembrando que eu cozinhei o grão de bico sem sal nenhum. Cozinhei só com uma folhinha de louro e agora eu vou acertar depois. Vou colocar o grão de bico com um pouco da água dela, do cozimento. Já separei qualquer coisa. Se eu precisar, eu coloco mais. Agora, eu vou agregar toda essa mistura e já já eu volto com vocês. Bem, agora eu vou colocar uma colher de chá de açafrão da terra que vai dar aquela coloração parecida com o dendê e aquele sabor especial, gente. Esse foi o toque quase que final dessa muqueca de grão de bico. Eu tenho certeza que vocês vão ficar apaixonados com o resultado. Olha aqui, como sempre, eu faço o meu pequeno pratinho pra degustar, né, gente? Não tem sentido, não tem ninguém de ferro, né? Olha a cor. Tanto o dendê quanto o açafrão da terra deu essa coloração e esses vermelhinhos do pimentão e da pimenta, dedo de moço. Gente, cada mordida nesse pratinho é um flash. Muito bom. Gente, se vocês seguirem a risca o que eu fiz, eu tenho certeza que vocês vão ficar doidos com essa receita. Olha, é impressionante como o grão de bico, ele criou aquela falsa sensação de que você tá comendo peixe. É impressionante. Nossa. Pra quem não sabe, o meu filho é vegetariano, né? Então, nós tivemos que adaptar. Deixa eu ajeitar a câmera aqui, porque tá meio torta, né? Eu tive que adaptar uma receita que pudesse satisfazer tanto ao meu filho, quanto ao meu marido, ou a minha nora, né? As pessoas que esperam aqui em casa pra comemorar o dia dos pais. Então, eu tive essa ideia de fazer essa moqueca de grão de bico que... Vocês não têm noção. Eu tinha feito outros pratos, né? Pra carnívoros e alguma coisa assim. E o sucesso foi direto pra essa moqueca de grão de bico. Então, é o que eu digo pra vocês, gente. Nós temos que adaptar, fazer umas substituições. É claro que o grão de bico, o preço dele é bem variável, né? Um dia ele tá barato, um dia ele tá mega caro. Então, a gente tem que ver isso aí. De repente, até com feijão. Quem sabe um feijão de corda vira uma moqueca, né? E, gente, fica muito, muito bom. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostarem, não esqueçam daquele joinha que é super importante pra divulgação do meu canal. Se você não for inscrito, se inscreva, né? Só clicar naquele botão inscreva-se. E tem três opções de sininho. Tem um sininho normal, tem um sininho riscado, que é pra você não receber notificações. E tem um sininho com umas aspasinhas assim. Clica ali uma única vez. E toda vez que você receber um comunicado, vai ser em primeira mão que eu tô colocando um vídeo novo no canal. Espero muito que vocês façam parte dessa minha família. Eu sou uma pessoa que adoro culinárias. E os meus vídeos são mega de principiantes, tá? Não espere culinárias maravilhosas, rebuscadas não. Mas sim, a comida do dia a dia, que a gente pode transformar em cheio de sabor. Um beijo no coração de todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.